Bom, eu sei que você já pegou o seu projeto, criou ele bonitinho, seguindo um tutorial que eu já trouxe aqui no canal, é só clicar no card aqui em cima, editou ele todo perfeitinho, aí quer exportar pra postar no YouTube, mas não sabe como, não sabe quais configurações fazer. Bom, eu tô aqui hoje pra te ajudar, então vem comigo. Oi, meu nome é Felipe Drummond e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Canal esse que você vai se inscrever, porque quem sabe você não vai ser o número 20 mil. Eu ia falar isso na forma ordinal, é ordinal que fala, né? Primeiro, segundo, mas eu não sei como é que é 20 mil. Não importa, já, nossa, devanei os logo no começo do vídeo. Bom, a gente vai aqui pro Premiere pra poder renderizar um vídeo com o máximo de qualidade possível. É importante você focar nessa palavra, porque a gente não vai fazer milagre. A gente vai pegar o nosso vídeo que a gente tem, mas a gente vai extrair o máximo de qualidade que der. Então, vamos aqui pra tela do meu computador. Se liga, eu tô com um projeto aqui, né, que tem esse começo e tem essa aqui também, mas eu quero só essa primeira. Como é que eu faço pra selecionar um pedaço da minha timeline pra ser renderizada? É muito fácil. Mas antes, caso você queira renderizar a timeline toda, não precisa fazer essa etapa aqui, tá? De delimitar. Só se você quiser, porque eu quero pegar um pedaço específico. Então, eu vou no começo do clipe que eu quero renderizar e aperto a letra I, vou alfinar esse mesmo clipe e aperto a letra O. Marquei só essa região aqui que eu quero renderizar. Isso porque eu não quero simplesmente deletar isso aqui, eu quero deixar esse projeto aqui intacto. Então, eu não quero apagar isso daqui. Agora, eu tenho três opções aqui. Eu posso apertar o atalho Ctrl M, que eu vou abrir a tela de renderização. Eu posso vir até File, Export e depois Export Media, que vai abrir a mesma tela. Mas eu também posso, nessa versão mais nova do Premiere, simplesmente aqui em cima, clicar em Export. E automaticamente, de forma muito mágica, ele vai carregar pra gente a telinha de exportação. E aí, aqui eu tenho algumas configurações que eu preciso te explicar o que são, tá? E você não precisa necessariamente colocar os mesmos valores que eu coloco. Primeiro passo é você dar um nome pro seu arquivo. Então, eu vou colocar aqui, renderizar com qualidade. Você dá o nome que você quiser. Segundo passo é aqui em Location, você selecionar onde esse vídeo vai ser exportado. Eu vou deixar essa pasta aqui mesmo, porque eu não vou exportar de fato, mas mesmo se eu fosse, não tem problema. Escolhe uma pasta que você vai saber achar depois, tá? Isso é importante. Aqui em Preset, você não vai ter nenhum desses aqui, ó. Por quê? Porque esses aqui são presets que eu criei. Então, a gente vai criar um preset juntos aqui pra você poder salvar, pra não ter que fazer essas configurações manualmente toda vez que você for gravar, tá bom? Então, o que você pode fazer aqui? Deixar em Custom mesmo e no formato você vai selecionar H.264. Esse meu vídeo aqui, ele tá em 4K. Se você tiver gravando em qualquer outra resolução, não tem problema. Se você clicar aqui em Match Source, ele vai combinar com a sua mídia original ou com a sua sequência. Na verdade, se você passar o mouse por cima, ele explica, né? Que vai combinar as configurações do seu vídeo. Então, resolução, taxa de quadros e tudo mais. Então, é que se eu clicar aqui, ó, vai travar as opções, né? Mas vai manter, ó. Ainda tá em 4K, ainda tá a 30 quadros por segundo. Se você quiser alterar algumas dessas configurações aqui, como você faz? Desmarca essa caixinha e aí você muda isso aqui, ó. Você pode colocar em 480p, 720p, que é o HD convencional, 1080p, que é o Full HD, 1440p, que é o Quad HD ou 2K e tem também o 4K. Tem o Ultra HD e tem o 4K, né? Você repara que a resolução na horizontal é um pouco diferente, mas é 2160p, é 4K de qualquer forma. Vamos supor que eu quisesse renderizar isso aqui em Full HD. É o padrão pro YouTube, digamos assim, não tem problema. Uma coisa que você pode fazer, se você quiser garantir mais qualidade aí nos seus vídeos, é gravar numa resolução maior e renderizar numa menor. A gente chama isso de downscale e isso garante uma qualidade maior. Você grava em 4K e renderiza em 1080p, né? Em Full HD. Pô, você tá pegando um vídeo muito grande e dando aquela comprimida, vai ficar uma qualidade melhor. O contrário não, tá? Você não pode gravar em Full HD e renderizar em 4K, porque não vai ser 4K de verdade. Você tá esticando o seu vídeo e isso faz perder qualidade. Então, eu vou deixar aqui em 1080p. O meu vídeo foi gravado em 30 quadros, então eu vou manter os 30 quadros. A taxa de quadros que a gente grava é que a gente tem que renderizar, tá? A gente não pode mudar essa taxa porque pode causar problemas, principalmente na sincronia do áudio. E outra coisa, se eu gravei em 30 e eu renderizo em 60, meu vídeo não tá em 60 quadros de verdade. Ele não foi gravado. O Premiere não vai criar esses quadros, tá bom? Então, se atente a isso. Aqui em Field Order e Aspect, pode deixar o que tá mesmo, tá? Importante, se aqui não tiver aparecendo aquelas opções ali pra você marcar, você clica em More, tá? Porque aqui é onde tá a alma do negócio. Você vai marcar essas duas caixinhas, ó. Renderizar em profundidade máxima e usar o máximo de qualidade de renderização. Marca isso, tá? E aqui em Performance é muito importante. Se tiver Software Encoding, ele tá usando só o seu processador. Se tiver em Hardware Encoding, ele vai usar a sua placa de vídeo, que é um processo mais rápido e que não afoga o seu computador, sacou? Se a opção de Hardware Encoding não tiver aparecendo, comenta aqui embaixo que eu te mando a solução. Porque a gente pode fazer um vídeo só sobre isso depois, tá? Aqui em Profile e Level, você pode deixar Main 4.1, não tem problema. Mas eu gosto de colocar no High e colocar em 6.2, que é o máximo ali antes de chegar no irrestrito, né? Mas aqui, ó, repara que aqui mudou, né? Quando a gente mudou lá, aqui em cima desconfigurou. Então, vamos voltar aqui pro 1080 e vamos voltar aqui pro 30. Quando você muda esse Level aqui, pode ser que o Frame Size e o Frame Rate desconfigurem. Aí você volta lá e arruma, é tranquilo. Espaço de Corro deixa esse, até porque não tem como alterar. HDR Graphics também deixa, aqui não precisa mexer em mais nada. Antes da gente falar do Bit Rate, vamos pras outras opções, depois a gente volta nele, tá? Porque o Bit Rate é o mais importante aqui. Em Áudio, nesse caso aqui, o meu vídeo, ele não tem uma Track de Áudio, tá? O meu vídeo está em silêncio, era só um vídeo demonstrativo do meu cenário. Porém, o seu vídeo provavelmente vai ter áudio, né? Então, você vai marcar aqui áudio. Não vai precisar marcar, na verdade, ele vai estar marcado. E você vai deixar exatamente essas configurações aqui, ó. AAC 48.000 Hz, estéreo 320. Não precisa mexer em nada. Se o seu vídeo tiver legendas, aí eu vou deixar um vídeo no card bem aqui em cima de mim, porque eu te explico como legendar vídeos no Premiere e renderizar o vídeo com essas legendas. Tá bom? Então, vou deixar um tutorial específico aqui pra você, pra você não se perder. Vamos voltar lá pra vídeo, pra gente poder mexer aqui no Bit Rate. Bit Rate é o seguinte, é a qualidade do vídeo, basicamente, né? É a quantidade de informação que tem na tela. Quanto mais alto o valor do Bit Rate, mais qualidade o vídeo vai ter, tá? Lembrando que a gente não faz milagre, ele não vai criar qualidade do nada. Então, ele vai pegar o máximo de qualidade possível. É aquela palavrinha que eu falei pra você guardar lá no começo. Qualidade possível, tá bom? Então, a gente vai ter muita qualidade. Porém, o vídeo vai ficar mais pesado. Então, é mais difícil do YouTube processar, gasta mais espaço no seu HD e tudo mais. Vamos dar um exemplo? Vou aumentar isso aqui pro máximo, que é mil. O vídeo aqui já mostra pra mim uma expectativa de 3 giga. É pouco, né? Mas é porque é um vídeo muito curtinho ali, de 20 segundos. Se a gente diminuir aqui pra 50, que é o que eu costumo utilizar, o vídeo vai ficar com 150 mega, aproximadamente. Agora, imagina um vídeo de 15 minutos, por exemplo. Vai ficar bem pesado. E não tem por que colocar isso tudo de Bit Rate. O YouTube vai comprimir o seu vídeo. A gente tenta pôr um Bit Rate mais alto pra essa compressão não prejudicar tanto. É meio que uma prevenção, sacou? Mas qual o valor recomendado? Você pode pôr entre 12 e 15, já é um valor ok. 30 já é um valor muito bom, muito acima do recomendado. 50 é exagero, mas eu gosto. Eu já vi gente falando que assim, mas ficou muito pesado. Eu tô avisando. O vídeo fica pesado mesmo, tá? O vídeo fica pesado. Pode demorar pro YouTube processar, mas nem sempre demora. No meu caso, não costuma ter problema. Então, eu deixo aqui em 50. Agora, qual a diferença do CBR pro VBR? Se você vier em VBR, você vê que tem duas configurações. O V de VBR é de variável. E o C de CBR é constante. O variável, que é o que tá aqui agora, ele vai pegar momentos mais agitados do vídeo, que tem mais informação na tela, e vai subir o Bit Rate. Momentos mais tranquilos, ele vai abaixar o Bit Rate. Então, tem essa variação. Eu não gosto dessa variação. Eu prefiro deixar aqui em CBR e o vídeo todo com a mesma taxa. Sacou? Então, eu deixo em 50. Você é obrigado a deixar em 50? Não é. Então, beleza. Depois que a gente configurou tudo, a gente pode vir aqui, ó. Do lado de Preset, tem esses três pontinhos. E a gente pode colocar aqui, ó. Save Preset. E aí, você dá um nome. Vou colocar aqui Preset do Tutorial, pra eu saber depois que é o Preset que a gente criou juntos. E dou um OK. Logo, sempre que você for renderizar um vídeo nesses mesmos parâmetros, você vem aqui, ó, Preset do Tutorial, nos Presets, né, e escolhe, ó, Preset do Tutorial. Se tiver alguma alteração que você precise fazer, só naquele vídeo específico, beleza. Você vai geralmente mudar a resolução ou o Frame Rate. O resto vai se manter padrão pra todos os vídeos. Agora, é só clicar em Exportar ou aqui em Send to Media Encoder, pra renderizar através de um outro programa. E eu vou clicar aqui em Send to Media Encoder, pra te mostrar qual é esse programinha, tá? Se liga, esse aqui é o Adobe Media Encoder, um programa próprio pra isso, pra encodar, né, pra poder renderizar os vídeos. Eu gosto muito dele porque ele permite que eu renderize os vídeos enquanto eu continuo lá no Premiere, se for o caso. Fora que eu consigo adicionar vários vídeos aqui em lista e ele vai renderizando um atrás do outro. O importante é que você tenha o Media Encoder e o Premiere na mesma versão, pra ele funcionar, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o meu Creative Cloud pra te mostrar, ó. O meu Premiere Pro tá atualizado, ó, você repara que tá escrito aqui, ó, atualizado. E o meu Media Encoder também, ó, atualizado. Eles tão na mesma versão. Se você olhar cá em cima, ó, 23, né, 2023, 23. E aí não vai ter problema nenhum. Bom, com isso você vai ter os seus vídeos aí renderizados com o máximo de qualidade possível. Curtiu esse tutorial? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei e manda esse vídeo pra um amigo. Assim você tá ajudando ele a renderizar os vídeos e também tá me ajudando se inscrevendo aqui no canal. Não deixa de comentar aqui dúvidas, sugestões e tudo mais. Eu tô aberto a responder os comentários de vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu e até lá.